Do livro Vida Feliz, ó psicografa por Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição número 83. Não temas os teus acusadores, quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias e desejem arrastar-te para as lutas em glórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de reparar além de tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Paz e bem, meus irmãos.